Bom dia, o meu nome é Grace, Grace Machado, e eu sou da igreja de Portimão, da Maná de Portimão, e a coisa de três meses eu comecei a sentir uma dor muito grande no pescoço, no braço, não era na perna, na perna não tinha nada, mas aqui no pescoço, no braço, eu comecei a sentir uma dor muito estranha e não conseguia levantar muito bem os braços. E a coisa de dois meses eu comecei a sentir formigueiro na mão, muito formigueiro, o meu braço todo vinha com formigueiro desde aqui de cima até as mãos, muito formigueiro. Tive no Brasil e no Brasil meu irmão me informou que tinha lá um médico que fazia umas massagens e que ele tirava todas as dores. E eu fui, fiz o tratamento, pedi ele para tratar de mim e não adiantou de nada isso que ele fez, que o médico fez várias massagens, passou creme, fez vários tratamentos, pôs agulhas, tipo apocultura, e não melhorou. E hoje, esta manhã, no dia, hoje é dia 21, no domingo, estive aqui na igreja e Jesus tocou no meu coração e disse que ia me curar, e eu senti que Deus queria me curar hoje de manhã, e Ele quis, e Ele me curou. O pastor fez oração para mim e eu senti logo, de imediato, uma ardência. Agora, meu pescoço acabou de estalar. Eu comecei a sentir uma ardência muito grande na perna, assim que o pastor começou a fazer a oração para mim, e eu senti aquela ardência na perna, somente uma ardência na perna, nada no pescoço, nada no braço, mas ardência vinha na perna, um calor na perna, que até ao momento eu estou sentindo. Então, na hora daquela oração, eu senti que Jesus estava operando ali em mim. Eu não podia levantar o braço, olha, olha, eu não podia levantar, eu chegava aqui, ficava assim, e aqui doía, essa parte aqui doía, eu não conseguia levantar o braço, só chegava só até aqui. Quando eu queria escovar o cabelo, tinha que ser assim, eu não podia fazer isso. Olha, ó, é impressionante, Jesus cura, Jesus cura, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Jesus.